Como que eu já sabia que ia ter gente me pedindo aí, vídeo do console rodando né, pra ver ele funcionando, eu vou deixar um vídeo pequenininho aí, um gameplay dele, e também reforçar algumas coisas que eu não coloquei no vídeo anterior, ele já vem jogos na memória, ele vem 30 jogos na memória dele, então caso não tenha cartucho, já tem alguns dos melhores jogos aí nele né. Tem uma seleção até que boa nele. Vou colocar o Sonic aqui, pra ver aí como que ele se comporta aí, o gameplay dele. E lembrando, que ele é bem semelhante àquele Mega Drive feião, ele usa alguns chips que tem naquele Mega Drive. Isso que tá rodando numa TV de LED. E ele dá uma corrigida sozinho na imagem, criando as próprias bordas. E essas faixas subindo na imagem aqui, é por causa da filmagem, sendo gravada com o celular. Qualidade de som achei bem aceitável, bem aceitável, me surpreendeu bastante. Aí pra trocar de jogos, vim no reset. Vim no reset aqui, aperta Start. Ao caso eu queira usar ele com jogos na memória, né. Se não, é só usar o slot dele. Você vai colocar um cartucho japonês, americano ou europeu, você coloca aqui atrás a região. Que é um chaveamento. E já tá pronto aí, pra jogar. Aqui com o nosso garoto de gameplay aqui. Dá um salve aí, cara. E é isso, vou encerrar o vídeo aqui. Valeu!